A FJU parou a concha acústica do Parque Taquarau em Campinas, com o evento Evangel Style. O evento é uma forma criativa e divertida que a força jovem encontrou para levar a Palavra de Deus. Jovens de várias localidades se reuniram ao ar livre e o resultado não poderia ser diferente. Uma tarde de muita alegria que foi marcada por várias apresentações do projeto Cultura. O evento contou com a participação especial da banda Blessed. Todos os grupos movimentaram o evento, mostrando que mesmo tendo estilos diferentes, todos os jovens têm espaço para demonstrar seus talentos. Olha a animação dessa galera aí. Onde que lá fora reúne milhares de jovens alegres, com um objetivo só, sem depender de drogas, de bebida, enfim, sem ter briga nenhuma. Onde que está todo mundo alegre, feliz, porque é essa mensagem que nós queremos mostrar. Evangelizando com o estilo, mostrando Jesus que o jovem sim, ele pode cuidar da saúde, ele pode praticar o esporte e sem precisar usar droga e brigar e fazer qualquer coisa que atrapalhe a juventude dele. Nem as chuvas parou, cada um com seu estilo próprio e uma personalidade forte, mostrando que ser de Deus não é ser careta, mas sim ter caráter para definir bem suas escolhas. Afinal, essa alegria não precisa de incentivos e seu efeito não passa. Sou da Igreja Nova Vida, Comunidade Cristã. Lucas, como tem sido para você fazer parte desse evento? Eu acho muito legal você passar uma mensagem para as pessoas, principalmente as pessoas que estão andando em volta da lagoa. Qual é o seu nome? Jaqueline. Jaqueline, qual a importância deste evento para você? É um evento muito importante, muito interessante, por causa que é uma forma de mostrar para os jovens do mundo que a alegria que eles encontram no mundo, eles podem encontrar aqui, porque no mundo não é uma alegria de verdade, mas eles podem encontrar aqui sem ter que se prostituir, sem ter que usar droga, sem ter que beber, e é muito melhor, é muito mais legal, a gente tem dança, tem várias coisas, é muito interessante. Você tem um talento e seu lugar é aqui, vem para a FJU! FJU!